E aí pessoal, beleza? Vamos fazer a Speed Highway no Rank A com o Kinecão Vamos lá A sorte é que os três estavam bem perto Porque quando está espalhado pela cidade É quase impossível de conseguir fazer isso O que é seu personagem? Ok, vamos lá Seleza uma cidade Beleza, no próximo vídeo a gente faz aqui Caçando uma polícia no Rank A com o Kinecão Valeu por terem assistido e até a próxima